Meus amigos, sou o professor Lúcio Flávio Gomes, deputado federal por São Paulo. Acabamos de sair da CCJ neste instante. Deliberamos a convocação, o convite ao ministro Paulo Guedes para que venha na próxima semana. Mas, hoje causou muita estranheza a ausência dele aqui. Por quê? Qual o problema? Será que o governo Bolsonaro sentiu alguma coisa por pesquisas de que a reforma é impopular? Será isso? Por isso que não deixou o ministro vir aqui hoje? Esse é o tema, será isso? Mas a indefinição do governo está gerando, de fato, muita incerteza aqui dentro da CCJ e dentro do parlamento. É preciso que o governo tenha uma definição mais clara. A reforma é necessária, tem ajustes para fazer, a questão da idade, isso tudo precisa. A reforma é necessária, mas tem algumas crueldades dentro da reforma que não dá. Agora, essas crueldades estão pegando a base da pirâmide. Isso é muita gente. Será que o Planalto já percebeu que a base da pirâmide está caindo fora dele? Será que é isso? Vamos lá? Paulo Guedes, ministro, venha. Vamos esclarecer aquilo que é cruel, vamos cortar. Aprovar aquilo que é necessário. É importante trabalhar com a justiça. Justiça é justo fazer a reforma. É justo cortar os excessos, as maldades, as crueldades. Tudo é justo. Vamos conciliar. Senta dialogando. Nós vamos buscar o meio termo necessário. Curta aqui minha página, compartilha este vídeo e vamos juntos. Se você me seguir aqui, você vai ficar sempre antenado com o que está ocorrendo aqui no Parlamento. Avante, avante. Vamos lá. Avante, avante. Obrigado.